Vamos resolver, meus amigos, mais uma questão que o SESP-SEBRASP cobrou na prova do Fiscal das Alagoas 2020. Questão de raciocínio lógico, vamos juntos, vamos lá. E a questão diz assim, considere a seguinte proposição, P4. Se os beneficiários dos serviços prestados pelo setor alfa são mal atendidos, se os beneficiários são mal atendidos, então, então, os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. Então, eles padecem. Aqui está escrito, de forma resumida e abreviada, a estrutura condicional, a estrutura do SI, então, apresentada por essa questão. Agora, o enunciado diz assim, se a proposição P4, se esta condicional for verdadeira, opa, então a questão está a nos dizer que essa estrutura do SI, então, ela é verdadeira. Ah, muito bem. Aí, vamos lá, ele continua. Então, a proposição, os beneficiários do serviço prestado pelo setor alfa são mal atendidos, ou seja, o antecedente desta condicional, diz ele, será necessariamente verdadeira. Será que esta condicional tem que ser necessariamente verdadeira para que toda a condicional seja verdadeira? O que é que você diz? Não, professor, isso está errado. Está errado por quê? Porque quando a gente estuda a estrutura do SI, então, a estrutura condicional, dá uma olhadinha rápida na tabela verdade, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. E aqui o SI, P, então, o quê? O que a gente aprende é que a estrutura do SI, então, só será falsa quando tivermos esta situação. Verdadeiro na primeira parte, falso na segunda. Aqui aparece a Vera Fischer, que torna falsa a estrutura condicional. Em todas as demais situações, a condicional é verdadeira. Então, vejam, a condicional pode ser verdadeira, tendo o antecedente verdadeiro, mas também pode ser verdadeira, tendo o antecedente falso. O fato de termos uma condicional verdadeira, não obriga a necessariamente o antecedente ser verdadeiro. Olha aqui as duas últimas linhas da nossa tabela verdade, ó. A condicional é verdadeira. A condicional é verdadeira. E em ambos os casos, o antecedente é falso. Marquemos, portanto, errado para o texto dessa questão. Fique ligado. Todo dia é uma dica diferente. Um forte abraço. E a gente se vê. E aí E aí Obrigado.